Saga Sapuri recebeu um novo balanceamento, isso mesmo, está chegando nos duelos galácticos na próxima quarta barra quinta-feira e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as atualizações, as notas que a T-Cent divulgou sobre o Saga Sapuri e inclusive a gente vai receber uma skin dela de graça, não skin dele, melhor dizendo, de graça se não tiver aquele bizinho do Orfeu falou que é de graça, mas veio o P2W Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji, Sankseya Awake, então vamos conferir todas essas informações sobre o Saga Sapuri e ele recebeu uma nova skin, é um vídeo que eu já postei anteriormente, eu vou deixar nos cargos também e vamos falar sobre essa nova skin de graça do Saga Sapuri Então estou aqui com as notas de atualização, que saiu, então vamos lá A T-Cent anuncia a chegada do Urbana e Saga Sapuri, a versão chinesa do jogo, e vê como dança deve chegar aí nessa quarta-feira, tá? Quais foram as alterações que o Saga Sapuri vai receber? Ele recebeu em todas as habilidades Pra começar, a habilidade básica, eu não entendi aqui, mas ele vai ganhar mais 15% de acerto de status sendo que ele não precisa de acerto de status, então não sei se algum erro de tradução, tá certo? Porque aqui é traduzido do chinês, não sei se ele vai ter algum efeito adicional ou uma zica, né? Ele só vai ganhar aquele buff, né? De Supernova, esqueci qual que é o selo dele, o nome dele aqui agora Supernova é do Death Terus, né? Ele vai ganhar o selo dele mediante acerto de status Vamos conferir isso aí quando chegar a tradução dele, se a gente vai ainda nos duelos sagrados, eu trago um vídeo aqui também, tá? Mas o que que acontece? Ele também ganhará um novo buff aqui no nível 5 Aqui ele ganha duas camadas atualmente, quando ele usa o seu ataque básico, né? Então depois que ele ativa a outra dimensão dele Então vamos ativar aqui a outra dimensão Então ele ganha esse selo aqui Então vamos só passar aqui pra vocês darem uma conferida Vamos lá, vamos lá, vamos lá O nosso amigo Kaja não recebe buff aqui não, né? Enfim Então aqui, ó Depois que essa galera passar aqui O que que vai acontecer? No ataque básico ele tem aqui seis selos Ele vai ganhar mais dois Então ficou com oito, sacou? Então ele vai ganhar no nível máximo, nível 5 Isso vai combinar ele com o Shu M&M, como eu já disse nas primeiras impressões Que ele pode ficar interessante com o Shu M&M E também na build tapinha, né? Tá faltando energia, então você pode dar dois tapinhas aí com ele Embora ele na build tapinha da Artemis eu não curti tanto Continuando, o Satã Imperial dele Vai reduzir o seu custo de energia de três pontos para dois Mas também seu dano final será reduzido para dar uma balanceada Que segue 100 para 400% Então, não sei se isso seria legal Se não, eu acho mais legal A redução de custo fica muito mais favorável Para a gente encaixar o personagem em algum time Mas vai diminuir aí o DPS dele, né? De nerfou quase a metade do dano Mas o custo três é um custo elevado Mas eu curti esse balanceamento que ele teve aqui Vai ficar mais fácil pra gente Ah, tá faltando muita energia pra encaixar tal personagem Pronto, já consegue colocar Usar a skill dele toda vez também E é uma skill que eu estou bem hypado Em ser a principal skill que eu pretendo fazer build aí Com ele também Então aqui, ele vai ter aqui o 700% Vai ser reduzido para 400% Não dá pra saber como que vai ser a redução dos levels inferiores Já que as notas só apresentam no level 5 Beleza? E também, ele vai ter aqui a redução de custo Que eu disse pra vocês E seria somente isso Outra alteração que ele teve Aumento a transmissão de dano de 9% para 10% E também a resistência a dano que Saga ganha Ao usá-lo agora será de 30% Então aqui na skill 3 dele Ele transfere, né? 9% aqui Atualmente, inicialmente no servidor de teste Era 12%, nerfaram para 9% E bufaram agora na sua versão final para 10% E aqui esses 25% Que é a sobrevivência extra que ele tem, né? Que é a única coisa que ele tem pra redução de dano Já que ele é um personagem bem papel Ele quando tá com a outra dimensão, né? Ativa, quando tem esse plano roxo aqui No time do oponente, tá? Não confunda com o seu time com a outra dimensão Que é a do saco sapuro e do inimigo, tá certo? Então quando tiver aquele plano no inimigo Ele tem um buff de redução de dano de 25% Agora vai ser pra 30% Resistência a dano Não é reduzir 30% do dano, né? Um terço do dano Ele vai ter um buff de resistência a dano físico Resistência a dano cósmico, né? Pra reduzir aí o dano final do inimigo, tá certo? Teve um buff aí de 30% Ok Continuando aqui Agora a explosão galáctica ativa e passiva Faça o saco sapuro ganhar camadas de energia espacial É a energia espacial, tá? O selo dele Que eu falei que era o outro lado da Fteros, né? Energia espacial Antes era apenas ativa Mas o ganho é reduzido de 3 camadas para 2 O que que isso quer dizer, galera? Que a skill 3 A skill 4 dele, né? Que ele ganha aí os seus selos extras Antigamente ele só ganhava uma vez por rodada Agora ele vai ganhar duas vezes por rodada Porém, foi balanceado também, né? Põe e tira O que que vai acontecer agora? Antigamente, nessa skill 3 dele aqui, ó Aqui fica melhor visualizar Ele vai ganhar 3 selos Beleza? Toda vez que ele usa essa skill Porém, qualquer ataque dele Desde que ele esteja com o plano dele ativo, né? No time do oponente Usou ataque básico Usou confusão Ele vai ativar essa skill Passivamente Porém, ele utilizando passivamente essa skill Ele não ganhava essas camadas Essas 3 camadas dele Ele só ganharia essas camadas Se você gastasse 2 de energia Tá? Ele usaria até 2 vezes, né? Uma ativamente E uma passivamente Porém, ele ganhava somente 3 selos Somente da ativa Agora, eu acho que ficou melhor Tá? Ele vai ganhar sempre 2 aqui Porém, mesmo ele usando passivamente Então, se você usou ataque básico Usou aí o satã imperial Se tiver outro plano ativo Ele vai usar esse ataque passivamente E vai ganhar aí 2 selos dele Pra estender a outra dimensão dele Pra ele não desativar a outra dimensão E ter que usar novamente A skill 3 dele Fechou? E agora, também como alteração Ele usando essa skill aqui Ele não vai ganhar mais 3 Ele vai ganhar mais 2 Mas se a outra dimensão estiver ativa Ele vai repetir essa habilidade E vai ganhar mais 2 selos Totalizando 4 selos Então, ficou aí Numa vantagem Essa habilidade aqui Tá certo? Então, seria aí Essa alteração E eu esqueci de desativar O WhatsApp aqui O som Então, o hippie aí Beleza? Então, aqui eu vou usar Essa skill pra vocês verem Estou com a outra dimensão ativa Ele tá com 2 selos Ele vai para 5 Beleza? E ele usa a segunda skill E fica ainda 5 Tá certo? Essa aí seria a alteração Que ele teve Na sua última skill E agora vamos para mais uma Algumas notas Algumas informações adicionais Sobre ele A Tencent diz Que no futuro Eles vão doar A skin do Sagsapuri Talvez com a armadura Completa Como assim, nem? Talvez com a armadura Completa Porque hoje foi anunciado Essa aqui seria A skin do Sagsapuri Com a armadura completa Já tem no jogo Tem lá nas 12 casas Tem aí nas animações Da exclamação da Athena Eu acredito que A informação seja Dessa a armadura Completa dele Que eles vão doar Gratuitamente Se eles não derem A misplay Que aconteceu com o Orfeu Anunciou que iria vir A skin do Orfeu De graça Não veio Vamos ver se amanhã Na nossa atualização Ou em alguma futura Nossa atualização Eles vão informar O que poderá acontecer Eu acho que Eles vão deixar passar batido Porque já veio pro evento Alguns jogadores Já pagaram Pra pegar A skin do Orfeu Eu acho que Vico Vai vir em loja estrela Daqui a alguns meses Tipo isso A skin do Orfeu Mas agora A skin do Orfeu Não vai ser de graça Porque teve alguns jogadores Que já pagaram Pra ter a skin do Orfeu Lembrando que Nem todos os jogadores Acompanham as notícias De youtubers De streamers De notas do face Então Tem jogadores Que não sabem Que a skin do Orfeu Deveria vir de graça De acordo com Informações passadas Anteriormente E esses podem ter gastado Por isso que eles vão Ficar caladinho Tá Saiu aí também A nova skin Do Saga Sapuri Ele de motoqueiro Eu acho que ele não é de motoqueiro Eu acho que ele é de mecânico Tá Mas eu não vou refazer Taca porque já ficou isso daí Mas eu acho que ele é de mecânico Se vocês não viram Eu vou deixar nos cards também E também Eu vou deixar aí nos cards Como não Vou trazer gameplays Pra vocês Nesse vídeo Se vocês ainda não viram Minhas gameplays Minhas primeiras impressões Essa aqui é o meu vídeo De primeiras impressões Do Saga Sapuri Eu trago duas builds Pra vocês Usando ele E ontem eu também Postei mais três builds Diferentes Já com dicas de builds Pra vocês testarem Do Saga Sapuri Esses três vídeos Tá As builds do Saga Sapuri Mais um vídeo De skin Do Saga Sapuri Eu vou deixar aí As três nos cards Fechou E também Uma dúvida Que eu tava vendo O vídeo ontem Do Do Dan Ele tirou Uma dúvida Sobre O ataque dele Aqui Que não é Em área Ele vai dar Seis hits De duzentos por cento Aleatório Agora Ele vai dar Dependendo aí Até Doze hits De duzentos por cento Aleatório Que só dá pra perceber Na velocidade De um Como a gente Fica jogando aí Na velocidade De três Pelo menos Eu né Pra diminuir O tempo Do vídeo Então Reparem Que ele vai dando Hicks Aleatório Como se fosse Afrodite Sentando a metralha Na Como fala Nas rosas Então Reparem aí Que ele dá Vários hits Tá vendo E ele vai usar De novo Não Ele não vai usar De novo Porque ele Não estava Afim Acabou né A A outra dimensão Dele Beleza E esse seria Então Todas as alterações Do Saksapuri O que eu achei Dessas alterações Do Saksapuri Achei legal Tá A outra dimensão Vai diminuir O DPS Dele Mas Vai ficar Mais viável Pra jogar Com ele Eu gostei Também Do Como é que Fala Eu acho Que no geral Ele ficou Bem melhor Tá galera Eu acho Que no geral Ele ficou Bem melhor Porque ele Também vai Estender Mais fácil O Essa Outra dimensão Dele Principalmente Pra build Tapinha Que Ou build De sangramento Que tem Várias ações E prejudica O desempenho Do Saksapuri Lembrando Que ele pode Ser controlado E desativar Facilmente Também A skill Dele Da Outra dimensão O seu plano Que já Quanto mais Os personagens Jogam Mais vai Desativando O plano dele E ele também Vai recebendo Buffs De ataques Zestas Ele vai dar Mais Riggs Lembrando Que qualquer Ataque dele Ele vai Usar Outra dimensão Então aqui Ele vai usar E ele vai dar Mais de 6 Riggs Então vocês podem ver Que ele deu Mais ataque Então ele tem Um dano crescente Toda vez que ele Vai usando A sua skill 4 Ele vai aumentando O dano dele Mas dá um dano Crescente Mais pontual É legal Porque Na medida Que a luta Vai avançando Tá certo Os inimigos Vai diminuindo Fazendo com que Ele acerte O mesmo alvo Mais vezes E assim Potencializando Ainda mais o dano O Afrodite Vai causar Muito mais dano Quando tem 3 inimigos Do que causar Mais dano Quando tem 5 6 inimigos Porque ele vai repetir Mais vezes O mesmo alvo Então Essa aí É a diferença Dos danos Aleatórios Mesma coisa Que o Radamantes O Radamantes Vai causar Muito mais dano Quando tem 3 2 inimigos Do que quando tem 5 6 inimigos Que ele vai repetir Menos dano Nos inimigos E é isso Essas aí foram Todas as novidades Do Saga Sapuri Estou gravando Esse vídeo Antes do anúncio Do banner Mas amanhã Vai ter vídeo novo Nas nossas Totalização Basco De toda terça-feira E eu comento Um pouquinho mais Sobre o banner Beleza Então é isso Vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui Tchau